Música 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 Fala rapaziada A gente tava lá em... onde a gente tava? Lá em Pirituba De Pirituba nós fui lá pra Vila Sati Da Vila Sati e eu vim pro Jaraguá E tudo pra não perder a noite É o que eu encontrei aqui, ó Eu mesmo Ele sim Foda né, irmão? Segue lá Fazendo 19 hoje Tá com 25 anos já Olha o William Olha o William também Olha ele Passa lá no seu blog Eu falei, teu cara de blogueirinha Tô maluco Olha o tag dele de hoje em dia Ainda bem que filmou Ainda bem que filmou É isso aí rapaziada, tamo junto É nóis Ainda bem que filmou Aí Doce a lua é o Só na elanjo É doce Achei o rock, tá É doce E aí, rapaziada, acabei de ser enquadrado aqui, ó, ó, foi quatro rocante, ó, quatro. Tava esperando a GE aí, amiga minha, amiga da Bia, mas tá suave, né, então fomos liberados aí, tamo indo embora, tamo junto, bobo. Salve, rapaziada, tá tamo em outro lugar, né, amor? Já tamo em outro lugar, tamo aqui em Nizé, na praça, só que aqui em Tacos, a LW, lá, ó. Vai, ó, faz uma carinha boa aí, ó, com essa cara feia, cara de cu. E aí, William? Nossa! Faz aí a propaganda, tio? Propaganda? É, da sua tabacaria, pá, fala endereço aí. Olha lá, ó, olha lá, ó. E aí, GE, o enquadro, filmou? Espaziada, não filmei, mas quando a gente chegou aqui, deixa eu ver o chaco, quando a gente chegou aqui, a gente tomou outro, né, amor? É, olha aqui, pra mim, eu bobo, quero, cober, 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 cober. Que é a correspondente aí, ó! Sobe, rapaziada, tamo aqui, outra tabacaria, já, amor, né. Corra, banque, ó, só me bom, bom, como mei. Carra, banque, só, for, aqui. Perda, banque, sólo, ali um pouco, né, ó, só me bom mei. Música bebe bebe Olha rapaziada, vocês estão me ouvindo, vocês estão me ouvindo da hora, eu estou surto pra caralho né, rapaziada, esse foi o vídeo nosso, hoje é sábado ainda, tá ligado, mas nós saímos pra caralho em vários lugares, tá ligado, tamo junto, tamo indo embora, tá ligado, vou mostrar o aparelhão pra vocês aí, pra vocês verem. Aí ó, eu vou sair agora daqui do evento, tá ligado, vou falar pra Bia filmar um pouquinho, e tamo junto, espero ter gostado do vídeo, se gostar deixa lá, inscreve no canal, meu Instagram tá aparecendo aí também, certo, tamo junto e fica as imagens do paredão aí, bom. O melhor do som automotivo